Aleluia! Você que está aqui nessa noite agora, declare conosco que todo espírito maligno tem que sair porque onde Jesus está, onde Deus está, o mal tem que sair Então diga com voz assim Todo espírito de prostituição, vamos lá! Sai! Toda violência! Sai! Toda idolatria! Sai! Toda mentira! Sai! Todo adultério! Sai! Em nome de Jesus! Em nome do Senhor Jesus! Você vai ter autoridade pra expulsar os demônios, pra curar sendo a revestida e o outro autoridade do Senhor Jesus! Aleluia! Lai, 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 L Conforme uma proposta recebeu Se te prostrares e me adorares O que pedires farei Sai, todo mal na minha frente agora Sai, eu te ordeno, vai embora Sai, todo mal na minha frente Sai, minha vida é propriedade exclusiva Sai, todo mal na minha frente agora Sai, eu te ordeno, vai embora Sai, todo mal na minha frente Sai, minha vida é propriedade exclusiva do pai Lai, 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 lai Nunca se deixe vencer Pelas propostas do mal Ele só quer te seduzir Ele só quer te seduzir pra te matar no final Quando enfrentar inimigo vai escondido em Deus Todo inferno vai estremecer quando te ouve dizer Sai, todo mal na minha frente agora Sai, eu te ordeno, vai embora Sai, todo mal na minha frente Sai, minha vida é propriedade exclusiva do pai Sai, todo mal na minha frente agora Sai, eu te ordeno, vai embora Sai, todo mal na minha frente Sai, minha vida é propriedade exclusiva do pai Sai, meu Deus Já saiu Porque a sua vida é propriedade exclusiva de Deus Aleluia Sai todo mal da minha frente agora Sai, eu te ordevo, vai embora Sai todo mal da minha frente Sai, minha vida é propriedade exclusiva Sai todo mal da minha frente agora Sai, eu te ordevo, vai embora Sai todo mal da minha frente Sai, minha vida é propriedade exclusiva Sai Lai, 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 lai Lai, 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 l Abertura